9 anos juntos E desde o primeiro ano nós já sabíamos que chegaríamos aqui No nosso dia Depois de 3.410 dias Tivemos desencontros de ideias, grandes brigas Mas graças a Deus deu pra contar em uma mão E o que sempre nos trouxe pra um bom relacionamento É que sempre resolvemos os nossos conflitos de pensamentos E nós compartilhamos da mesma fé Fé essa que nos trouxe esperança de descanso Dias bons, quando os tempos foram difíceis E ela tem sido nossa bússola desde 2008 Antes de te conhecer, eu orava por você Eu pedia pra Deus que eu queria namorar Que eu queria casar Que eu queria namorar Que eu fosse casar E eu não queria passar por vários namoros Deus foi tão dineroso Que nem na oração mais sincera que eu tive sobre isso Eu consegui pedir tudo o que você é Se alguém me perguntasse como eu sei que eu sou próspera E que tenho a benção de Deus sobre mim Você seria um dos grandes motivos Claro que seria você Você é a perfeita definição de benção pra mim Quando eu tinha dias ruins O que eu mais queria era te ver Eu sabia que tudo ia se dissipar à noite Porque a gente ia se ver E após nos vermos, eu iria pra casa muito bem A partir de hoje, eu vou poder ver você acordar E ali eu vou saber que o meu dia vai ser bom Porque ele vai começar com você Você tem tantas virtudes É um pouco difícil de lembrar de todas Justamente agora, nesse momento Em que eu mais sinto o meu amor por você Nosso Deus vive nos agraciando com tantos milagres Mas nesse período de casamento Vimos a mão forte e poderosa dele O tempo todo É incrível como Deus é provedor Ele nos deu tudo E nada de vital nos falta Ele é o sustento do nosso relacionamento É a base de tudo E graças a ele Hoje eu estou aqui O dia mais feliz da minha vida Junto a você A melhor companhia pra minha vida Mulher que desejo amar por toda a minha vida Quando eu estou ao seu lado Eu sinto uma imensa felicidade Você me completa de todas as formas De todos os jeitos E com todo tipo de felicidade Agradeço a Deus por estar nos aliançando Com o amor Agora estamos nos tornando Parte um do outro Espero que a cada gesto meu A cada toque e a cada beijo Você sinta o quanto te amo Prometo estar contigo na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Te amando e respeitando Continuarei sendo fiel Em todos os dias da minha vida Até que o nosso Deus venha nos levar Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto